Boa tarde. Está ouvindo? Eu gosto de falar em pé. Tem sem fio, mas por que eu vou falar sentado? Porque esse auditório está cheio de pessoas pretas. Tem mais pessoas pretas do que pessoas brancas. E isso, para mim, é um referencial de luta, sobretudo nesse espaço. Porque nós, pessoas negras, dialogamos em rodas, que é o xerê sagrado, porque entendemos esse princípio de horizontalidade, que o saber, meu saber, não é superior do que o outro dentro da comunidade negra. Então, vou ficar sentada, encontro todos os princípios e posturas que eu me coloco quando vou falar, porque aqui eu estou entre as minhas e entre os meus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse espaço hegemonicamente branco, de pessoas brancas, de homens e de mulheres brancas. Um espaço que a comunidade de onde eu venho não tem acesso, nem através do estudo, nem através de visita. Nós, nesses espaços, geralmente, nós somos o objeto, somos o objeto do estudo, o objeto da pesquisa, mas nós não somos protagonistas. Não somos nós que dialogamos e que fazemos, e que colocamos e que fazemos, e que colocamos na mesa da ciência o que é que nós pensamos. Então, esse convite de estar aqui hoje, eu fiquei nervosa o tempo todo, e só pensando e falando com todo mundo que eu estaria na Fiocruz, porque isso é romper barreiras, é romper estruturas. E ser convidada por uma mulher negra, aí, gente, quando a professora Lúcia me chamou, a gente não tinha nem muito contato, a gente fizemos a formação juntas, e a gente não conseguiu se aproximar, não houve uma aproximação de relação que possibilitasse esse resultado hoje. Aí, em uma oficina, quando ela abriu a boca e falou de mim, eu não acredito. Primeiro, uma profissional, uma pesquisadora, uma cientista de um espaço elitizado, e, depois, ela me reconhecer, eu não precisava da validação, eu não preciso da validação das pessoas para eu saber quem eu sou, mas uma validação e um reconhecimento de uma pessoa negra, de uma mulher negra para outra mulher negra, ela tem um efeito de muito afeto, de muita alegria, porque quem nos empodera somos nós, porque a gente se entende, a gente se reconhece. E aí, eu estou aqui hoje com vocês. Passada a ansiedade, nessa mesa preta, quando eu vi o tema, vidas negras, saúde e resistência, pós-eleição, a resistência tem sido uma das palavras mais usadas após esse período eleitoral de 2018. Só que, para nós, pessoas negras, resistir para nós é viver, é o fato cotidiano, a gente resiste todos os momentos. A gente resiste em um espaço como esse, provando que a gente, de fato, tem condições de estar aqui, que nós estamos aqui não por uma concessão de caridade, mas porque a gente tem competência, tem habilidade, e que esse lugar também deve ser nosso. No emprego, a gente precisa provar e resistir o tempo todo à nossa competência, mesmo ganhando menos, a gente está sempre trabalhando mais. Então, resistir para a gente é sobreviver, pois a eleição tem ganhado um novo significado, que eu também abraço, porque teremos muito que resistir e lutar e pensar em novas estratégias. E eu gostaria que vocês fixassem bem nessa figura, porque a gente vai trabalhar muito com imagens associadas à minha fala. Essa imagem é uma imagem de uma das tribos africanas no período antes da escravidão. Então, eu quis trazer essa imagem para mostrar a vocês que lá nós éramos organizados, que nós tínhamos cultura, que nós tínhamos uma vivência diferente do colonizador, e que o colonizador, ele simplesmente tentou apagar de nós que nós éramos povo, e, sendo povo, a gente tinha um conjunto de elementos que nos caracterizavam. Então, dos caminhos do continente africano até a pátria violadora, tudo o que nos foi oferecido foi suporte de adoecimento. Então, quando a gente está amontoado nos navios negreiros e a gente faz o paralelo, não é, professor Jorge? Com as doenças da pobreza, a rancenia-se, que ela se prolifera em um espaço como esse, ainda hoje. Então, nossos navios negreiros, hoje, geralmente, são nossas casas, nossas microcasas com famílias imensas, todo mundo acumulado, juntado, muitas vezes, em um sovão. E aí a gente vai passando, vai caminhando por vários espaços que só possibilitam, que só possibilitam que nossos corpos fossem marcados por doenças que, até hoje, ela corta a nossa vida e a nossa realidade. Doenças físicas mesmo. Então, como é que o Brasil sustenta, até hoje, uma política dos modos do período escravocático, colonizador? Através da conservação da pobreza, da miserabilidade. E quem é que está nessa miserabilidade? Estatisticamente, em um espaço de cientista, se a gente for analisar os dados estatísticos, a população negra, ela está nos maiores índices de espaços de pobreza, de adoecimento, de desemprego, sobretudo, adoecimento mental. E aqui a gente vê comunidades pobres, onde é que nossas crianças estão, quem são a população de rua, quem é que está. Essa foto aqui embaixo é um espaço de casa de residências terapêuticas. Essas residências terapêuticas que hoje resgatam o modelo hospitalocêntrico, que faz com que as pessoas que possuem tentem assegurar um mínimo de dignidade. E olhe de que forma essas pessoas, essas pessoas negras, estão tentando assegurar com papelão. Qual é a diferença desse espaço para a rua? E qual é a diferença de todos esses corpos? Qual é a diferença que existe ali? Nenhuma. Que são esses corpos que estão nesses espaços múltiplos e diversos? São os corpos negros. E como é que a gente resiste sendo tratado dessa forma sem adoecer? E quais são as estratégias que a gente tem buscado no decorrer da história para que a gente tenha um mínimo, um mínimo, um mínimo de resistência sem tombar? Porque nós não tombamos, nós somos tombados e tombadas. E aí, o racismo, ele é um gatilho de adoecimento físico e mental. Por quê? Voltando aos índices, eu quis trazer essas imagens porque a gente tem naturalizado as violências que a população negra tem sofrido. A gente já não se sensibiliza com o corpo morto na rocinha que é carregado de pessoas negras que é carregado no carro de mão. E eu não gosto de falar porque foi uma imagem assim, porque, para nós, que é de axé, mesmo o corpo morto, ele é um corpo sagrado. E aí a gente vê pessoas sendo carregadas do morro abaixo em um carro de mão, enrolado em qualquer trapo, pela própria comunidade, porque o sistema nos mata e larga lá. O equipamento público não volta lá nem para recolher nossos corpos na comunidade. E aí nós somos maior índice de mulheres em situação de violência, porque, quando a gente chega no equipamento público, nós não somos atendidas da forma que a lei manda, e sendo pessoas negras, sobretudo, mesmo que os agentes públicos lá sejam negros, porque o racismo, ele faz isso, faz com que a gente não reconheça, não se veja em outros corpos que a gente acredita que são inferiores a nós. O racismo é que alimenta que os agentes públicos acreditem que eles são melhores do que os moradores da Rocinha, que são melhores do que a comunidade preta da Maré, que são melhores do que a comunidade de Palafita, onde eu passei minha infância e minha adolescência. E, muitas vezes, eles são de barras vizinhos. Muitas vezes, eles moram na própria comunidade. Mas o racismo faz essa espécie. O que eles faziam no período escravocata, que nos separou... O colorismo já nasce naquela época, que já nos separa a partir das cores, e aí já implanta um sistema de hierarquia, de superioridade dentro do próprio grupo. E, hoje, nós somos separados a partir de subalternidade, de empregos que nós somos subalternos, que nós somos subempregados, subalternos, subassalariados. Ainda assim, a gente se sente melhor e superior. E isso é o racismo estrutural que faz com que quem está lá fora ache que as pessoas negras que estão aqui dentro são melhores. E a gente acredita, de fato, que nós somos melhores. Nós nos comportamos como pessoas melhores pelo acúmulo que a trajetória da vida nos favorece, sobretudo, na área do conhecimento. E aí, o corpo da lésbica preta não vale nada, é a carne mais fraca. O corpo da mulher casada é a carne mais fraca que está submetida à violência do companheiro, à violência obstetrícia, à violência dentro do ambiente de trabalho, seja ele no doméstico, seja ele em empresas privadas. E no corpo da juventude negra. Os jovens negros não têm direito à ocupação da cidade. Eles não têm direito à ocupação da cidade. Então, exterminar, dizer que matou, matou porque estava com guarda-chuva e aquele guarda-chuva me parecer uma amedralhadora, é justificativa para o sistema validar o comportamento do agente público e dizer que ele entre a incerteza de ser não à arma, ele tinha que defender a própria vida. E aí vão morrendo vários jovens negros. Uns, de fato, com débito com a sociedade, mas uma grande maioria vítima da sociedade, que não apresenta políticas públicas que façam com que esses jovens mudem sua trajetória, que eles possam mudar a trajetória, como eu mudei a minha, como minhas filhas mudou a minha, como suas filhas mudaram. Porque, independente de você morar em um bairro de classe média ou não, seu corpo é preto, o corpo das suas filhas é preto. E, por racismo, não importa nosso endereço, o que importa é a nossa cor. Então, nossos jovens, eles são exterminados, não é porque moram na favela, eles são exterminados porque são pretos. E aí a gente vem, ao longo da história, desde o Navio Negreiros, porque o se atirar no mar para não aceitar o que estava, o que a possibilidade de estar em um espaço desconhecido, diferente do que a gente sempre viveu, são estratégias de enfrentamento ao racismo. Ninguém pense que quem se atirou no mar de África até aqui se jogou porque era covarde. Foi estratégia de não suportar o sofrimento e de dizer eu não aceito, eu prefiro ir para o fundo do mar do que me submeter a uma escravidão que meu corpo, que não faz parte do meu corpo, que não faz parte da minha história, que não faz parte da minha vivência. E aí, de lá para cá, a gente vem buscando novas estratégias. A população negra é quem dá o norte de enfrentamento, não só ao racismo, mas a todos os tipos de violência que esse Brasil vive. só que nossa história é apagada. E aí tem sempre um protagonismo de pessoas brancas, de mulheres brancas, de homens brancos, que a gente, por conta do silenciamento, a gente aprendeu a terceirizar a nossa fala e aí essas pessoas se colocam, inclusive, como os salvadores. Mas, do navio negreiro para cá, a gente sempre esteve à frente da nossa vida, da nossa história, a gente sempre buscou a estratégia de romper com as inúmeras violências que a nossa população é submetida. E aí a gente tem o movimento negro, os movimentos sociais, organizados conforme os interesses e as vivências dos grupos. E aí vem o movimento negro que se organiza e consegue romper várias estruturas e, hoje, a Cotas é resultado, inclusive, do movimento negro organizado. E aí a gente vem os movimentos de luta pela moradia e pela terra, que também é criminalizado. Inclusive, o racismo faz com que a gente diga que as pessoas que estão lutando por moradia são baderneiras e a maioria que está sem teto são pessoas negras. A Escota, que nasce como uma reparação, mas, na verdade, ela nasce como uma possibilidade de mudar justamente esse percurso da história da população negra, sobretudo a juventude negra. Dá acesso, dá possibilidade de oportunidade e de mudar de vida, de estar no morro, mas estar, enquanto Marielle, formada, e devolvendo para a comunidade, através das ações, através da presença, através, inclusive, do parlamento, e ela está na comunidade devolvendo e dizendo que é possível, sim. É possível a gente não ir para o gráfico e a gente ir para esse outro caminho. Só que nem o gráfico, nem vidas como a de Marielle interessam ao racismo e aí a gente já sabe o resultado. O racismo não dá grégua na cidade nem no campo. E isso, o racismo diz que só quem debate racismo é a cidade, mas cada espaço, o campo, ele tem uma especificidade de fazer debate ao racismo. A terra, quem é que está sem terra? Quem está sem terra é a população negra, ainda que no campo haja mais uma mistura entre etnias, mas a maioria que está lá no campo ocupando terras de coronéis, sendo meieiros, são pessoas negras. Então, o MST é um grupo formado em sua maioria de pessoas negras, porque, desde a escravidão, quando liberaram os pouquíssimos negros que estavam em regime de escravidão, eles saíram com sua crostinha e sua roupa. Não foi dado terra a eles, não foi dado terra a nossos ancestrais. E para onde eles migraram? Foram migrar nos lugares mais distantes. Então, deixei as mulheres para o final dessa estratégia aqui. Então, o MST também é formado, em sua maioria, por pessoas negras, porque é nós que estamos sem terra. e aí vêm as mulheres que, nesse protagonismo todo de enfrentamento ao racismo, somos nós que, desde o regime de escravidão, que estão lá na luta e que vão para a rua e que vão vender doce e que vão vender cocada e que vão juntando a graninha para poder comprar a euforria dos filhos, dos companheiros, dos amigos que estão lá ainda dentro das senzalas. e aí, historicamente, as mulheres negras, ainda que não tenha esse título acadêmico de feminismo como existe hoje, mas nós nos entendemos como percussora do feminismo e um feminismo que abraça a todos, que abraça homens, que abraça mulheres, que abraça os jovens, que abraça as crianças, porque a nossa expressão de feminismo é diferente do feminismo branco, que se caracteriza, que hoje é demarcado mais pelo estereotipo do que pela prática, do que pela ação. Então, a mulher negra, quando a gente vai trabalhar na comunidade, quem olha nossos filhos é a companheira, isso é feminismo. Quando o filho da nossa vizinha morre que a gente vai ajudar a enterrar e que a gente chora junto, isso é feminismo. Feminismo, ele não é como essa expressão quando fala que as mulheres brancas, que o feminismo nasce quando as mulheres queimaram seus sutiãs e foram para trabalhar. Nós já trabalhávamos nesse país desde o período da escravidão. Nós sempre trabalhamos. Se o feminismo for pautado por quem sai de dentro de casa e vai trabalhar, gente, quem inventou o feminismo foi as mulheres negras. E aí, a gente se organiza e para pontuar dentro do Estado que nós estamos aqui, que nós resistimos e que a gente quer política específica para nós. E, em 2015, a gente enche Brasília com 100 mil mulheres negras, na Marcha das Mulheres Negras. E isso me emociona porque vocês não sabem que condições muitas mulheres negras foram para Brasília, viajando três, uma semana dentro de ônibus, comendo farofa. Muitas ficaram lá, deitadas em acompamentos, mas entendiam que o momento político era superior, que ele era mais relevante e mais importante do que o conforto. E aí fomos em marcha para Brasília. E dizem que nós estamos aqui, houve avanço nesse governo, mas nós queremos mais. E nós vamos continuar em marcha, mesmo no governo fascista, porque a mulher negra não foge da luta. Ela pode até amanhecer a segunda-feira sem coragem de levantar, mas terça-feira nós estávamos na rua e dizendo que aqui, ainda que tombemos algumas, vocês vão ter que passar por cima de nós. Não vai ser fácil governar esse país da forma que está sendo proposto, com tanto recrocesso, com violência, com estímulo à violência para os corpos negros, os corpos LGBT, quilombolas, MST, sem teto, mulheres e nordestinos. Vocês vão ter que pensar, pensar uma estratégia, porque o fascismo que foi instalado de 1964 até 1984, aqui ele não tem mais espaço, porque nós já entendemos, nós sabemos o que é fazer política e nós vamos para a rua. Se a gente colocou 100 mil em 2015, se for um governo altamente violento, como ele está se propondo, nós vamos colocar um milhão de mulheres pretas, não só em Brasília, mas em todo esse país. E aí a gente vê as mulheres do campo, que também é quem pauta a política nesse país. Muitas das políticas que quem está na cidade, experimenta, ela nasce, se organiza, é fomentada no campo. E aí as marchas da Margarida foi quem conseguiu fazer com que a lei Maria da Penha saísse do campo jurídico e migrasse, transversalizasse com as ações sociais. Foi as mulheres, foi as marchas da Margarida que disseram isso, que a lei em si não dava base e nem sustentava e nem impedia a violência no campo, que precisava estar transversalizada com outras políticas. E aí foi através da última marcha das Margaridas no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, que nasce o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E daí surgem equipamentos públicos que pudessem possibilitar que a lei Maria da Penha acessasse essas mulheres do campo das águas e da floresta com mais acessibilidade, com a linguagem mais simples, uma linguagem mais próxima do entendimento e a gente pudesse reduzir de forma significativa a violência no campo, porque vocês não têm noção do grau de crueldade que os machos do campo tratam às suas mulheres. E eu nem vou falar dela, porque eu experimentei isso e são coisas que ainda não superei. E resistir, para nós, é sobreviver. A gente resiste, porque, se a gente não resistir, a gente morre. Então, para nós, é melhor morrer lutando do que morrer presa dentro de casa, porque, ainda que seja dentro de casa, o racismo vai nos matar. E aí a gente se organiza de várias formas nessa resistência. A gente faz caminhada contra a intolerância no Brasil inteiro, que quem acompanha, mesmo não sendo o Diaché, sabe como tem crescido a intolerância religiosa, como os intolerantes têm se sentido confortáveis de invadir nossos espaços sagrados, tocar fogo, quebrar nossos elementos sagrados, inclusive assassinar nossos sacerdotes e nossas sacerdotisas. A capoeira, também, para a gente, é um espaço de resistência. É a gente manter viva qual era a arte que nos mantinha com a mente minimamente sã dentro de espaços de escravidão, como eram os espaços de Senzal e dos Canavial. E os blocos afros, que, para nós, também é um espaço de resistência na cultura, que a gente consegue levar nossas histórias para a rua, seja nas escolas de Samba do Rio de Janeiro, seja nos blocos afros da Bahia. São espaços culturais de resistência do povo negro. E a gente também tem nossos espaços de autocuidado. Hoje, a gente ouve falar muito do sagrado feminino em uma perspectiva da branquitude, mas nós já fazemos isso há séculos. Nós já nos cuidamos há séculos. E, no Brasil, onde é que a gente se cuida? Quais são os espaços de autocuidado aquilombados? São os terreiros de Candomblé, que são espaços abertos, inclusive, para as pessoas brancas, que, muitas vezes, chegam lá para usufruir do cuidado, mas também para se apropriar do nosso sagrado e desqualificar, descaracterizar, embranquecer para poder justificar sua presença ali e se sentir confortável diante da sociedade que acredita que o culto aos orixás é um culto pagã ou, pior, é o culto ao demônio. E aí a gente se encontra enquanto jovens, enquanto jovens roésbica, enquanto jovens bissexuais, jovens feministas. São os espaços que a gente considera espaços seguros e que eu indico vocês também como espaços seguros. São espaços de agrupamento, espaços que vocês estejam juntos e que não façam só ativismo, mas que façam ativismo, mas também que pensem no cuidado do corpo, que pensem no cuidado da mente, que façam ativismo baseado no afeto. não sejam só políticas, sejam também afetuosas e cuidadosas umas com as outras, porque, fora dos nossos grupos, ninguém está preocupado, ninguém quer saber de nós. Então, se a gente não conservar esse espaço de aquilombamento nos espaços que a gente está, e o que é esses espaços? É o espaço da partilha, é o espaço do chá, é o espaço, inclusive, da cerveja, é o espaço da comida, as coisas não podem ser só fechadas, e eu nem estou falando como psicóloga, estou falando como mulher preta de candomblé, porque é assim que são nossos espaços sagrados, é um espaço de cuidado, a gente tem a hora sagrada, mas, a parte do culto, mas, para nós, o cuidado da irmã, o cuidado babá, o cuidado da Yalorixá, também é sagrado. E aí, como resultado, de todas essas estratégias de enfrentamento, de organização dos diversos movimentos sociais, se chega à política, se pensa em uma política, porque não adianta só sinalizar o problema, a gente tem que começar a apresentar a situação, a gente tem que começar a sinalizar ideias, práticas que possam, de fato, diminuir, porque eu não penso em extinção do racismo, porque ele é estruturante, ele alimenta só para a sociedade, é ótimo, que existe essa divisão, e isso não é só o capitalismo, na linha, não é só, o racismo, ele não é estruturado só pelo capitalismo, ele é também, ele é estruturado pela questão religiosa, pela questão social, entendeu? Vários elementos contribuem para que o racismo não tenha a mínima condição de ser rompido, mas aí os movimentos sociais não deram trégua, e quando achou uma oportunidade de um espaço de diálogo com o governo, e eu não tenho problema nenhum de dizer que foi esse governo de esquerda que nos possibilitou o diálogo e a implementação de várias políticas que, ainda que não tenham sido suficientes, e para mim, que desde em ano não foi suficiente, nem os 30 anos, que o governo progressista de esquerda pensou em se estruturar não seria suficiente para que as desigualdades elas fossem cessadas. Mas, enfim, nesses 13 anos, a gente conseguiu empreitecer as universidades, e foi através dessas cotas que aqueles quadros ali, daqui a 10 anos, vão ser obrigados a serem empreitecidos. A gente vai ter, vai chegar aqui com 20 anos, vai ter pesquisadores, cientistas, e, quem sabe, presidentes da Fiocruz, porque ela não vai morrer, a gente não vai deixar. Ela vai continuar nessa estrutura, que é uma estrutura boa. Se é uma estrutura boa para a branca, é uma estrutura branca para a preta também. Se ela empodera a branca, ela vai ter que empoderar a preta também. E, daqui a 20 anos, a gente vai encontrar ali fotos de pessoas negras. E aí a gente vai chegar aqui e vai dizer, gente, eu estava lá no dia 21 de novembro de 2018. E, naquela época, aquelas meninas eram todas novinhas, ainda estavam fazendo pós-graduação. E, agora, elas são cientistas e vão poder sentar na mesa, tomar café, comer bolo, entendeu? Porque elas vão estar em um espaço de poder também. E eu só espero que, quando elas estiveram ocupando esses espaços, elas pensem, um dia eu não pude sentar aqui enquanto aluna, mas hoje sentaremos todos juntos. Sentarão eu, que sou cientista, e sentarão minhas alunas também, para a gente compartilhar não só o pão, mas compartilhar o saber e o afeto. E, quando a política de cotas chega, as políticas afirmativas chegam, a gente começa a empretecer a universidade. E aí, ainda que a gente esteja com o diploma mais desempregado, mas, hoje, nós temos um referencial. a gente hoje tem um suporte, tem um argumento. Hoje, a gente fala de igual para igual. A gente fala, ainda que a gente esteja ganhando os menores salários, ocupando os mesmos cargos e ganhando menos salários, mas o saber, de alguma forma, foi horizontalizado. E aí, a gente pode fazer, como o Filma Reis diz, olhar na diagonal e dizer você está aí por uma concessão de privilégio, você está aí porque você é branca, você não está aí porque você sabe mais do que eu, porque eu saber que você sabe, eu também sei, talvez eu seja até, eu saiba até mais, mas você está nesse espaço, companheira, porque você é branca e não porque você sabe mais do que eu. Isso é que as políticas afirmativas proporcionam a gente, a gente falar dessa forma. E aí, vou deixar para o professor falar, Luiz, do olhar da saúde nas especificidades. Quem está estudando, quem é ativista de saúde, quem é estudante de qualquer área de saúde, não pode passar sem um olhar específico à saúde da população negra. não pode olhar uma mulher negra, um homem negro, um jovem negro sem transversalizar tudo, todas as divinças que aquele corpo está submetido. E aí, eu aprendi que não é mais doença negligenciada, o professor Jorge me diz, é doença da pobreza. A gente tem rancenias, porque o alto índice de rancenias nas pessoas negras é porque somos pobres. O aborto, as mulheres negras morrem em abortos inseguros, porque são negras e pobres, porque quem tem dinheiro vai para uma clínica e tem todo um amparo. A mulher branca, se ela não tiver dinheiro, ela, no mínimo, tem conhecimento na área da saúde e que possibilita ela ter acesso ao aborto seguro. Então, a gente precisa olhar as especificidades, a gente precisa olhar que as pessoas negras, que a população negra, ela está mais vulnerabilizada a ter depressão por conta de todos os fatores de violência que o corpo, que aquele corpo é cortado. Eu coloquei, eu tenho uns 15, depois das eleições, eu coloquei que, no Facebook, para vocês terem ideia do que o racismo faz e como a branquitude pensa, e como as violências nos nossos corpos, ela é diferente, ela mobiliza a gente diferente do que mobiliza os corpos brancos. Eu coloquei, nesse momento, só uma pessoa negra sabe, depois das eleições, o que outra pessoa negra está sentindo. Eu estou falando, inclusive, das pessoas que, porventura, voltaram no B17, porque, provavelmente, depois da onda de violência, depois que a ficha caiu, que pensou assim, vai acabar com a bandidagem e que foi fazer a reflexão, quem são os bandidos que a sociedade aponta? São as pessoas negras. Não existe outro modelo de bandido para a sociedade. E aí, eu coloquei isso e uma amiga minha me disse que se sentiu ofendida porque eu disse isso e era uma pessoa branca. E eu disse, você se sentiu ofendida porque eu também estou sofrendo. Você está sofrendo como? Eu não vou desqualificar o sofrimento, mas o seu sofrimento não é igual ao do meu povo. Porque, se eu for assassinada, você vai sofrer muito, mas você vai sofrer por mim. Poxa, a Mira morreu. A Mira foi assassinada. Mas, se morrer uma vizinha minha, eu vou sofrer por minha vizinha e vou sofrer por mim. Por quê? Porque eu posso, se morrer minha vizinha, a próxima vítima pode ser eu. Então, eu carrego um acúmulo de sofrimentos de medos que a pessoa branca, por mais solidária que seja, e isso, como eu disse a ela, isso é silenciamento. Porque você silenciar a dor do outro ou você se sobrepor à dor do outro em uma realidade que não é sua, isso é racismo, a Mira. Isso é racismo. Então, a gente precisa estar atento a esses corpos que estão vulnerabilizados a várias situações que pode provocar, que provoca, que pode não, que provoca adoecimento, que provoca o abuso do álcool e da droga. Porque dar conta do racismo não é fácil. Nem todo mundo tem as possibilidades de passar pelo racismo sem um mínimo de adoecimento, mesmo aqueles que dizem que nunca sofreu racismo. Acabam em cinco. Então, por uma saúde humanizada, antirracista e anticracista, a gente precisa se comprometer de fato com as questões da população negra, ter um olhar empático, se colocar de fato no lugar e, se a gente não conseguir elaborar esses sentimentos, a gente copiar o modelo dos cubanos dos mais médicos. Tocar o outro. Eles não são queridos no meio rural, e eu estive lá, porque eles são mais competentes do que os médicos brasileiros. Eles são queridos porque eles são humanos. E isso aqui não é foto solta, não. isso aqui é real, de se sentar na casa de Taipa e de ir lá beber água no canequinho e se colocar em uma escuta qualificada e verdadeira interessada realmente no que o paciente está dizendo. E que, muitas vezes, não tem nada a ver com patologia, não tem nada a ver com o modelo médico. Só quer desabafar. E aí, falar de saúde da população negra é defender o SUS. Não existe outro caminho de falar da saúde da população negra, de defender a população negra, de cuidar da população negra, se não seja pelos princípios do SUS. Isso tem que ser uma máxima, tem que ser a embreagem que vai mobilizar vocês dentro do campo da saúde. E, pela defesa da vida com saúde, ninguém solta a mão de ninguém. não na perspectiva das pessoas brancas, mas na perspectiva da roda de xerê da população negra que se organiza dessa forma, que segura a mão, ainda que não esteja nos livros, ainda que não tenha viralizado nas redes sociais, a gente já faz isso. E, por fim, eu sou a Otamira Simões, mulher negra, lésbica, sapa a volta, eu tenho dois netos, sou ativista de direitos humanos, educadora popular, cotista do curso de psicologia, eu devo a isso à Lua e à Dilma, apaixonada por você, apaixonada pelo professor Jorge, apaixonada pelo outro Jorge, e ao dispor do meu povo preto. Então, na disponibilidade que eu me coloco para o meu povo preto, eu também, eu entendo que a gente precisa dialogar com as pessoas brancas, mas não terceirizar a nossa luta nem a nossa fala. O diálogo, a gente fala e escuta, mas, na hora de a gente falar, essa fala é nossa, tem que ser nossa. Nunca permita que pessoas brancas assumam o protagonismo de vocês, porque aliado ele anda do lado ou atrás, nunca na frente. Obrigada. e aí e aí